Salve, salve, galerinha! Beleza? Bem-vindo de volta a mais um episódio de Mist Survivor. Seguinte, galera, olha só que legal. Saiu a nova versão update 0.2.0, pessoal. É, ó lá. Agora nós temos um mix aqui de minério que você pode transformar, ok? Tá mostrando aqui, ó. Copper mais zinc vai dar um brass. Deve ser ouro, é prata e cobre, alguma coisa assim, deve dar ouro, né? Um exemplo, né? Não sei exatamente a tradução exata. Mas, enfim, temos novos materiais. Granada, galera, aí, tá? Tá falando aqui que no primeiro andar da mina não vai ter infectados. Então, possivelmente, no segundo tenha. É uma dica que eu dou pra vocês, galera. Minério agora, tá? Minério. Guarde bastante minério lá, porque se os caras liberarem pra fazer pólvora, né? Mais fácil. Pegar pólvora mais fácil. Ou colocar infectados na parte de minério vai ser chato jogar. Tá por quê? Porque ele é escuro, galera. Então pode dar infectado. Qualquer lugar escuro, como casa, pode dar. Então, tipo, toda vez que você for lá, tem que matar infectado. É chato, né? Ainda mais no escuro. Né? Tipo, tem um berserk. Que é o zumbizão lá. É o infectado boss lá. Apelão. Né? Você enfrenta ele e pode enfrentar de novo com reload. Tá? Aqui, ó. Tipo, temos mais dois tipos de minério diferentes. Ainda não sei pra que que serve. Vou jogar agora. Vou mostrar pra vocês, ok? E algumas correções de bug. Eu traduzi aqui no site, mais ou menos, pra gente dar uma olhada. Vamos lá, ó. Compatível com algum arquivo de salvamento, tá? É... Fire Arrow. Não sei se é flecha de fogo, né? Ou arco de fogo, alguma coisa assim. Vai ser implementado em breve. É uma munição. Material de artesanato. Minério de enxofre. Salito. Zinco. Né? Pilão. Fragmentos de granada, galera. Vai ser legal jogar granada, hein? Né? Caixa de componentes militar, ó. Reblui prints para o Brigitte Futuro. Recompensa da queda do Berserk. Vamos matar o Berserk, galera. Agora não sei se ele tá pelão. Então, galerinha, aí, ó. Tem novas construções, ok? Temos que matar o Berserk. Explosivo, ó lá. Granada de mão. Você tem que atualizar o banco de recarga para desbloqueá-lo. Provavelmente é uma mesa de construção lá, que a gente vai ver lá, tá? Mina level 1, como eu falei, por enquanto não é infectados. Então, você pode minerar à vontade, tá? Berserk ainda precisa de algum trabalho de equilíbrio. Então, você pode relutar com ele, relogando no jogo. Beleza. Vai lá, mata ele, volta. Salva o jogo, né? Volta e mata de novo. Não sei a taxa de loot. Não foi falada a taxa de loot do Berserk, tá? O Berserk tem algum bug crítico. Quando ele carrega e você... Quando ele te ataca, na verdade, né? Quando ele carrega e você, quer dizer aqui, quando ele te ataca, ele pode ficar preso. Beleza, vai morrer. Para o tamanho, em torno de você, pode deixar a mina. Ah, tá. Beleza. Então, se ele bugar, você sai e volta. Você consegue lutar com ele de novo. Ou se matar, talvez. Pode ser, né? Bandido Sniper agora, galera. Agora o bicho pegou, hein? Bandido Sniper, velho. Caraca, vou tomar tiro na roda agora. Lascou-se, velho. Então, uma munição você tem que gastar lá agora, galera. Veja bem. Vai com a sua Sniper. Mata o Bandido Sniper. Porque senão, vê, ele vai ficar tchateando de longe e é uma mata. Com a Sniper, tem um Zoom danado, velho. Né? Vocês viram nos meus vídeos passados aí que o Zoom tá sinistro na Sniper, tá? Mineração. Zinco, salitre e enxofre. Ainda não sei pra que serve, galera. Vamos ver agora dentro do jogo, já já. Tá? Visual. Olha lá. Novo carro, acho que é a caminhonete, né? SUV. Novo modelo de bancada de recargo. Obviamente, é uma nova construção aí. Que foi falado anteriormente que a gente vai precisar lá pra fazer a granada. Né? Tem algumas atualizações aqui. Que foi traduzido pouca coisa. Tipo, você pode pegar três respaldos, não sei de que. Foi corrigido. Né? O carro depois de carregado. Alguns... O carro estático não poderiam ser destruído. Foi corrigido. O arco tava desaparecendo quando... Quando se colocava o rifle. Alguma coisa assim. Entendeu? Então nós vamos pro jogo aí. Depois a gente volta aí com as novidades. Beleza, galera? Por enquanto vocês se inscrevam aí. E vamos jogar. Um abraço. Fui!